Olá, o senhor trabalha mais uma vez, agora eu estou no trecho leste do Rodoanel, vou pegar o primeiro túnel aqui, esse túnel é o maior também, esse trecho leste, ele tem mil e cem metros com extensão aí, vou passar aqui, esse trecho, essa parte para mim também é novidade, pelo acesso hoje, vamos ver daí, que agora esse trecho vai interligar a rodovia Ayrton Senna, conhecida com mais trabalhadores, e posteriormente, acho que 5 ou 10 anos depois, com a rodovia Presidente de Tuto, vamos acompanhando os vídeos aí, tá bom turma, até isso.